Seja bem-vindo, canal Pressão do Pará. Pressão do Pará. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. Ei, saca só, aqui é Pressão do Pará. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. Aqui é Pressão do Pará. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Ok, ok, alô, alô, um, dois, três Ok, ok, alô, alô, um, dois, três O Gatão, por favor, tá dando aí um índice pra mim, tá? Ao boy, por favor, tá? Calma, só de mim, calma, só de Beleza? Faz um todo aí pra mim, faz um todo, faz um todo Vai, maestro Você está curtindo no canal Pressão do Pará A mulher daquele cara, não é brinquedo não Que rola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas, de mãozinhas dadas e não se incomoda não Não sabe que o marido, quando está nervoso, sofre uma transformação Chora, treina as pernas, treina os braços, anda por cima Ele gagueja de montão e descobriu a traição Ela e o Ricardão foram passear, mas não imaginavam o que podiam encontrar É que o marido dela estava decidido que os dois iam placar Andavam sorridentes abraçados, conversando eles iam se lascar E quando ele avistou, os dois agarradinhos foi as pontas acertar E começou a gaguejar Tá tudo, tá tudo, tá tudo acabado entre nós dois Você não cagou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se foder, e se for desse jeito, eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa não Eu descobri apenas assim Canal Pressão do Pará Camoé de Pari Camoé de Pari Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Camoé de Pari Você fica à vontade, se diverte pra valer Acompanhado ou sozinho, você pode escolher A diversão é garantida e vai até de manhã Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão da lã Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Pressão do Pará Pressão do Pará É pressão Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, podem entrar Pois o espetáculo já vai começar Desfrutem do conforto que temos para vocês Mais de que uma onda é a poraroca, pode crer A casa de shows que é a maior sensação Toda semana sempre tem atração As melhores da cidade, do estado, do país Quem vem na poraroca sempre quer mais, sempre quer feliz Tá liberado, pode dançar Você está na poraroca É na poraroca que você está Aqui é o nosso lugar Tony Brasil 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 Today Is gonna be the day That they gonna throw it back to you By now You should've somehow Realized what you gotta do I don't believe That anybody Feels the way I do Tchau, tchau. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Canal Pressão do Pará. Pressão do Pará é pressão. Chegou o som do povão, começa a construção, o poderoso vai tocar. Tudo o que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do Gigi Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Chegou o som do povão, começa a construção, o poderoso vai tocar. Tudo o que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do Gigi Brás. O som é digno de muito valor, e o comando é do Gigi Brás. O som é digno de muito valor, e o comando é do Gigi Brás. Espero, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som, em castanhal ele é a sensação. É o transassom, o campeão, é o transassom, o campeão, é o transassom. Vem dançar contra o som É o campeão, é o campeão A força desse som Vai tocar seu coração DJ Hildo e DJ Ademir Vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com transação, o campeão Transação Vem dançar contra o som É o campeão, é o campeão Vem dançar contra o som É o campeão, é o campeão Vem dançar contra o som É o campeão, é o campeão Vem dançar contra o som É o campeão, é o campeão Agora eu vou dançar com esse som Dança, dança, pode dança, não pode som Agora eu vou, eu vou me divertir Danço, danço, danço agora, danço com o Itamarati Agora eu vou, é só ir pra dançar Só se for barulho, embalo, só nos jogar Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som, do joga som, depois desse clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detonou toda tremenda o bidamba Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som, do joga som, depois desse clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem lhe torna todas, trementão e nambar Vem dançar comigo e marcar essa emoção O ouro negro toca fazendo você dançar O ouro negro faz lirar, faz balançar O poderoso faz você dançar e agitar O ouro negro, ouro negro faz você balançar O ouro negro, ouro negro faz você dançar sem parar O ouro negro, ouro negro faz você dançar O ouro negro faz você dançar sem parar Cuida bem de mim, sou um homem sério Quero com você, ao seu lado está bem Vivo a sonhar e me desespero Vou formar um espaço melhor Eu escrevi seu nome sobre o meu Vivo a sonhar como um caracol Vou te pedir que nunca me deixe Quero escutar mais palavras de amor Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo tem um novo amor Agora fique sabendo tem um novo amor Agora fique sabendo tem um novo amor Você não quis saber de mim Só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Eu vou mais sofrer, não vou chorar jamais Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado DJ Melho, DJ Nildo, agita a multidão Tocando só sucesso pra galera no salão Dar fogia pro Pará Ele toca em todo estado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar O Mengão, o consagrado O melhor sonho do Pará Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar O Mengão, o consagrado O melhor sonho do Pará A opressão do Pará Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificação Você conhece seu Bavá? Então vá, vá, vá Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar Como pode se livrar Tante o brega da moda Que é o brega do Vavá Você conhece seu Bavá? Então vá, vá, vá Você conhece seu Bavá? Então vá, vá, vá E balançando o corpinho cheio de emoção Com um brega do Vavá Que sacode a multidão Pegue o sofá E comece a dançar É o brega do Vavá Que começa a. Pega-me balançando o corpinho Cheio de emoção Com brega, seu papá que sacode o multidão Pegue o seu papá e comece a dançar É o brega, seu papá que começa a pegar Você conhece seu papá e toca 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 Ei, 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 ei Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Júdia, entregue meu prego de Júdia Ei, saca só, aqui é pressão do Pará Quando ele toca, me dá vontade de dançar O super som arrasa e faz você se apaixonar O amor nasceu pra você e eu Quando a gente dançou, o super som arrasa a mão Esse é o som que faz você se apaixonar De cara, ele me conquistou Demais, super som No final da tarde, baby, eu vou te ligar Pra gente curtir o super som em qualquer lugar Alô, amor Vamos sair, vamos sair Vamos sair, pra dançar Alô, amor Alô, amor Alô, amor Liberta a água to ficar parada Quando ver um bilhete com seu bale Quem não dançou agora vai dançar O potente que é de arrasa Tomar do fenômeno, é engenhar Com a banda que é som, vem dançar Banda que é som É o som que veio pra brincar Ele é potente digital Mas pra você viajar no som Eu tô de coração em qualquer lugar O minasco conquista o meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coração Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai dançar e falar É bem que eu vou dançar e falar Com a banda, o fenômeno é um ganhado Com a banda, o fenômeno é um ganhado Vem dançar Vem dançar a noite inteira A festa já vai começar Nery, son, não é de brincadeira A gente, a galera, faz o povo balançar Vem dançar a noite inteira A festa já vai começar Nery, son, não é de brincadeira A gente, a galera, faz o povo balançar Faz o povo delirar A inovação do som está a tocar DJ, ela é som a comandar Traz mais uma explosão Tá super quente, nasce com seu coração Volta a galera pra dançar Ah, ah, vem balançar Ah, ah, com meriço que vai tocar Ah, ah, é super quente agitar Você está no canal Pressão do Pará Vem, vem, vem pra balançar O planeta tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita e começa a balançar A batida é tecno, o DJ não para de tocar Libera a energia que o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, tecno do meu parar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, tecno do meu parar Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar Vem, 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 vem pra balançar Vem gozar que o nosso show vai começar Por emoção, o som que vai te conquistar Feito com todo amor, essa imagem é um show de atas Você vai gostar Fica com o Tremendol Fica com o Tremendol Fica com o Tremendol Pressão do Pará, o canal verdadeiramente paraense Ao ouvir esse som voar, eu não posso me controlar É um show de som, amor É o Tremendol do Pinambá Fica com o Tremendol Fica com o Tremendol Fica com o Tremendol Amor com o Tremendol Fica com o Tremendol Amor pra superquente Fica com o Tremendol E o Tremendol Fica com o Tremendol Fica com o Tremendol O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Voila! 1, 2, 3, 4 Dança coladinho Dança solto Dança só 4, 3, 2, 1 Do brega da zorra A galera já é fã 1, 2, 3, 4 Dança coladinho Dança solto Dança só 4, 3, 2, 1 Do brega da zorra A galera já é fã Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! Canal Pressão do Pará Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificação Ele me envolveu Ele me seduziu Mas eu quero magia No toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E pilotizei pelo melhor som do Pará Ele me envolveu Ele me seduziu Mas eu quero magia No toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E pilotizei pelo melhor som do Pará Toca, toca, toca Arrepia DJ Aqui é o pop som Tocando pra você Toca, toca, toca Arrepia DJ Aqui é o pop som Tocando pra você É o 1, é o 2 E o 3 É o pop, é o pop, é o pop som Quem é o mais querido? É o pop som É o pop, é o pop, é o pop som É o arrasca-pouco É ele o pop som É o pop, é o pop, é o pop som Quem é o mais querido? É o pop som É o pop, é o pop, é o pop som É o arrasca-pouco É o pop som É o pop som Ela chora e chora a noite inteira Ela tá mole Ela não sabe, sabe o que faz quando tá mole Rabi, rabi, rabi Rabi, rabi habi ho Rabi, rabi habi Rabi, rabi habi ho Rabi, Rabibi raba Rabibi era um cara que tomava no seu rabi Se tomava açaí, tinha que tomar no rabo Se tomava tacacá, iria no seu rabo Pegava o sucozinho e botava no seu rabo Nunca me cabra sacana, mas tomar tanto no rabo Dance, 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 dance Banda Los Minos Quando a broca chega e eu quero lanche Não é em qualquer canto que eu vou parar Eu vou pra onde já tem tradição É mais que um lanche que é uma refeição Na conselheiro com a castelo É muito fácil, não tem mistério O atendimento é com todo carinho Em frente à capela dos capuchinhos Se você não sabe o caminho Qualquer taquicista sabe onde é Pode ir acompanhado ou sozinho Tipo um de bicicleta ou mesmo a pé Mas se mesmo assim você não entendeu De quem é que eu estou falando Se liga na batida, preste bem atenção É o brega do pitos que está tocando Chegou o super trio e o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou o trio elétrico e o promo show Ele chegou pra ficar É o que melhor dá o recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Esse trio tem qualidade digital É o show nesse ligar Onde ele toca Para sucesso é só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Ele toca, ele anuncia Faz você balançar Super trio, promo show Nesse eu vou anunciar, ele toca, ele anuncia Mas você balança, super trio, promo show Nesse eu vou anunciar Pressão do Pará, é pressão O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo Novidade de montão, o ideal tá sacudindo Se tu és às três e meia, todo mundo tá ligado O dragão da vila, show, o ideal é consagrado Ideal, tá agitando geral, tá levantando o astral Botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila, show, veio pra ficar Então vamos dançar Chegou, 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 chegou logo detonando O dragão da vila, show, manda a Ribeiro apresentando Chegou, 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 chegou logo detonando O dragão da vila, show, manda a Ribeiro apresentando O melhor tecnobrega, a galera tá curtindo Novidade de montão, o ideal tá sacudindo Se tu és às três e meia, todo mundo tá ligado O dragão da vila, show, o ideal é consagrado Ideal, tá agitando geral, tá levantando geral, tá levantando geral Tá levantando o astral, botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila, show, veio pra ficar Então vamos dançar Ideal, tá agitando geral, tá levantando o astral Botando essa galera para dançar legal Ideal, o dragão da vila, show, veio pra ficar Então vamos dançar É um pop som que agora vai tocar Agitando a galera e pra você dançar Tipo no imbalo, basta fofão É um pop som que tá no seu coração Pop som, pop som Pop, pop, pop som Pop som, pop som Pop, pop, pop som Pop, pop, pop som Pop, pop, pop som Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É, a Força Demolidora do Tauá. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É, a Força Demolidora do Tauá. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É, a Força Demolidora do Tauá. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É, a Força Demolidora do Tauá. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É. Vem dançar, vem dançar com o Prêmio É. Você vai ver na nova dança do Pará, você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará, você tem que remexer na nova dança do Pará. Você tem que remexer na nova dança do Pará, você tem que remexer na nova dança do Pará. Pega na mão da menina, no ato não desata, essa é a nova dança do Pisa na Barata. Pisa, pisa, pisa na barata Vem dançar Vem dançar Pisa na barata Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda da Quilô Vem dançar Vem dançar, meu amor Vem dançar, nova onda da Quilô Vem dançar Vem dançar A festa começou e eu quero com você Dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balu desse som, nós dois vamos curtir Dançando tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançando Requebrando e rebolando na batida tecno Aparelhagem que está tocando essa festa Pode crer que ela presta, é a melhor meu amor Então vamos dançar, girando sem parar Na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, girando sem parar Na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar Vem dançar Vem dançar Silvia e Nixão Silvia e Nixão Vem dançar Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens fazendo você dançar DJ Ellison É do Popson DJ Ellison É do Popson Ele chega pra arrebentar Rolando as mixagens fazendo você dançar DJ Ellison É do Popson DJ Ellison É do Popson É o DJ que mexe com seu coração Que arrasta o covão aonde toca é lotação DJ Ellison É do Popson DJ Ellison É do Popson É do Popson É o DJ que mexe com seu coração Que arrasta o covão aonde toca é lotação DJ Ellison É do Popson DJ Ellison É do Popson Vem pra festa Vem dançar Com quem faz agitação DJ Ellison É você Que sacode o povão Vem pra festa Vem dançar Com quem faz agitação DJ Ellison É você Que sacode o povão DJ Ellison É do Popson 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 Jura 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 Pressão do Pará O canal verdadeiramente paraense Arará que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora Arará que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora Eu vou pegar a minha arara Não dá um trato legal Vou pintar ela de loura Não dá o seu visual Quando ela for cantar A galera vai aplaudir Dizendo arará Loura Canta aí que eu quero ouvir Peguei a minha arara Juntei a arará de loura Arará ficou lourinha Minha arara Virou loura Se a loura Virou arara Se a arará Virou loura Minha arara Se fogou Minha arará Que é ser cantora Peguei a minha arará Pintei a arará De loura Arará Ficou lourinha Minha arará Virou loura Se a loura Virou arara Se a arará Virou loura Minha arará Se fogou Minha arará Que é ser cantora Ela pegou Meu Chico Preto Ela beijou Ela alisou E ainda quer levar E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto Eu não vou lidar Ela pegou Meu Chico Preto Ela alisou Ela beijou E ainda quer levar Quer levar E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto Eu não vou lidar Ele é o meu bichinho De estimação Ele vai comigo Por onde eu for Sem o meu Chico Preto Eu não vou ficar Eu não vou Eu não vou Mas preste atenção No que eu vou dizer Se tudo que eu falar Você me responder Eu juro que eu dou Meu Chico Preto De presente pra você O bico do peito Do Chico Preto É preto Quem disse que o bico Do peito Do Chico Preto Não é preto Tem o bico Do peito Mais preto Que o bico Do peito Do Chico Preto O bico do peito Do Chico Preto É preto Quem disse que o bico Do peito Do Chico Preto Não é preto Tem o bico Do peito Mais preto Que o bico Do peito Do Chico Preto A opressão do Pará Pressão do Pará É pressão Vambora, vambora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popopo já vai zafar Te passa logo o toque Aquele passe-cloque Toma teu manco E vamos logo se mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá nos acolher O bico ia misturado Com maniçaba Falou com uma gararada Na viagem pra comer Essa Bahia é brava A emarcação é boa Mas eu tô vendo Que tem superlotação Mas vai contra a maré Eu preferi até Pois salva a vida Só tem patriculação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora com pé na cidade A fulham cada é geral Juntos com manos Vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero a voçação Mas olha quem eu vejo Lembra da Raimundinha Filha da Teta E do finado Nicolau Se mandou pra Belém Não tem pra amar ninguém Se chama Raimund Piscilone no final Deixa de ser tão fabulagem Mudiquinha Porque tu já fosse mina E sabe o que eu quero dizer A gente ia banhando E garabé E aí voltava a pé E eu te botava pra gemer A gente dividia Uma cuia com farinha Com açaí E uma porção de mapará Agora é toda prova Só curte moça nova E já nem sabe o que é O que eu quero matar Sei do meu lado Cabotinho Fedorente Pois tu é mesmo nojento E não tem educação Vê como eu trago Uma rica socialite Eu vou logo É da parte De uma porção de mapará E não tem pra gemer 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 Um dali do lá, um dali pra cá Um dali pra cá, um dali do lá Um de lá pra cá, um dali do lá Quimba! 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 Quer bola que é teiro? Quer bola que é teiro? Quimba! Você está no canal Pressão do Pará! Taca! Taca! Taca cupuga na cueca! Pra que vem cortar! Ta cupuga na cueca! Leandro vem cortar! Taca cupuga na cueca! Leonardo vem cortar! Taca! Taca cupuga na cueca! Aqui é pressão do Pará! 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 Aqui é pressão do Pará!